E se ele falar que não vai fazer... Ah, não, porque ele... Ah, então tá muito bem. Eu já junto o alicate e o martelo com uma escadinha que eu tenho aí, eu começo a cortar tudo. Toda... Aonde que tem que cortar, o Anésio vai cortar. Ovô, mas tudo isso que eu tô fazendo é pra te ajudar, é pra melhorar. Não, é pra me ajudar e eu não vou montar uma pitanda, eu não vou colocar um bar aqui. Mas uma hora ou outra, precisa de uma tomada, a gente tem. É, tá me deixando louco, onde que se viu? Olha, dá uma olhada nessa abençoada parede agora, tudo de filha, que desce branca ali embaixo. Olha aí, fica isso, isso, fica louco. Ovô, ó... Louco quem mandou colocar isso aí, uma coisa dessa. Ó, eu vou explicar pra você, viu? Eu vou explicar pra você. A gente, a gente tá melhorando, a gente tá melhorando pra ajudar você e a avó, entendeu? Ajudar, ajudar pra ir pra loucura, indireta. Mas, ó, me conta, o que me conta. Aonde que tá o problema? Qual que é o problema disso tudo? Conta, pra me entender. Ó, como ele já ia fazer a instalação de um ventilador aqui, aqui e aqui, por mais 10 reais, já poderia deixar uma tomada aqui, aqui e ali. Por que não já não ter uma tomada caso precise algum dia? Segundo ponto, ó, ó, a fiação dessa casa, da rede elétrica, tá tudo bagunçada lá em cima. E ia dar curto na casa. A gente vai trocar a fiação elétrica da casa toda, porque ia dar curto na sua casa. Entendeu? A gente vai trocar toda a fiação elétrica. Porque ele viu lá, nem painel tem aqui, nem nunca teve painel. Um perigo, um perigo. E a gente vai arrumar. Pra melhorar isso daí. Então, tudo que eu tô fazendo é pra te ajudar a melhorar aqui, vovô. Tá bom? Dá um beijinho aqui que você se acalma. Oi? A onça é a morte, hein? A onça é a morte. Aí vai dar um curto aí, ó. Aí o curto... Vai dar um curto aí. Ai, meu Deus do céu. O curto aí que você vai ver. É, não, mas assim, é difícil, né? E olha, a diferença da avó pro avô é de quatro anos, né? É. Nossa, a avó é tão tranquila de fazer as coisas, trabalhar com ela. Já com ele é tão exaustivo, assim, as coisas, né? É, tão explosivo. Mas faz parte aí, os idosos.